Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês de que forma vocês podem testar o mel que vocês estão adquirindo e consumindo aí na casa de vocês. Para vocês saberem se é um mel realmente de qualidade, um mel puro. Fica até o final do vídeo aí que a gente vai fazer esse teste de forma fácil, rápida. Lembrando que para facilitar, para você realmente ter certeza de estar adquirindo um mel de qualidade, você já sai um passo à frente se você adquirir esse mel de um apicultor, de um produtor responsável. Ou então de uma marca de mel já consolidada no mercado que tenha preocupação com a qualidade. Então esse é um primeiro passo aí para você fazer a escolha do seu mel. Mas vamos lá, para saber um pouquinho mais aí, o que acontece na maioria dos casos onde o mel é falsificado, ele é adulterado. Então esse mel é acrescido de xarope de milho, glicose de milho. Então a gente consegue de forma simples, fácil, você consegue fazer em casa, identificar o amido que tem na glicose do milho, no xarope. Então como é que a gente faz isso? Vamos lá, direto para o teste aqui para a gente não demorar muito. Então aqui nós temos duas amostras. Como é que a gente vai testar essas amostras? A gente vai testar elas com tintura de iodo. Tintura de iodo a 2%. Você encontra essa tintura de iodo em qualquer drogaria, em qualquer farmácia. O custo aí de aproximadamente 5, 6 reais. Um vidrinho desse. Então vocês conseguem fazer o teste. E como é que a gente faz esse teste? Aqui nas duas amostras que a gente tem aqui, eu tenho aqui uma primeira amostra que é o nosso mel. Ele é produzido aqui no sítio Recanto das Cachoeiras. Aí meu pai, meu irmão, quem cuidam da maior parte da produção. Um mel puro, um mel silvestre. E desse outro lado aqui eu tenho um mel que a gente não sabe a procedência. Tem até um restinho aqui nessa garrafa. E a gente pode fazer, testar ele para a gente saber se a gente tem aqui o xarope de milho, a glicose de milho. E com a tintura de iodo a gente consegue ver isso de forma bem rápida. Como é que a gente faz? Duas, três gotinhas da tintura de iodo em cada amostra. A gente já vai conseguir identificar essa doutoração. Duas, três gotinhas lá. Três gotinhas aqui também. E como é que a gente vai ver isso? Depois de pingada aqui a tintura de iodo na amostra. A gente vai mexer por alguns segundos. E a gente vai notar que no mel puro, no mel que a gente produz aqui no sítio, ele não tem praticamente alteração nenhuma da cor desse mel. Na segunda amostra, que é possivelmente o mel que foi adulterado, a gente vai mexer também por alguns segundos. E, ó, bem rápido, em alguns segundos a gente já vê a alteração na cor dele. Ele vai ficar preto, roxo. Então, olha a diferença das duas amostras. Então, aqui a gente tem o mel que foi acrescido aí em xarope de milho, a glicose de milho. Então, fica uma coloração bem escura, preta, bem roxa, né? E aqui a primeira amostra que a gente tem, que é o nosso mel aqui, é um mel silvestre puro. Ele não altera a sua característica. Então, de forma rápida, simples, você consegue fazer essa aferição aí, para você fazer essa checagem e descobrir se o seu mel é puro ou não. Gente, muito obrigado e até uma próxima. E aí E aí E aí